É preciso atenção, sobretudo habilidade para dirigir por esse trecho da EMA 034. Aí você pensa, mas essa quantidade de buracos aí não é tão ruim assim, dá até para passar com tranquilidade. O problema é que a parte pior da viagem começa daqui para frente. A buraqueira fica entre os municípios de Duque Bacelar e Buriti de Nácea Vaz. Até que em viagem de moto corre risco de se acidentar por conta do problema. Um dia desse eu fui para o interior e quase derrubava minha mãe um buraco. Um buraco no meio da estrada, aí vinha vindo um carro também para querer desviar dos buracos e ia barroando, terminando barroando em mim também. Esse trecho, considerado um dos mais críticos, quem trafega de caminhonete, por exemplo, até se arrisca. Mas os motoristas de carros menores sofrem com os buracos. Estão sentindo no bolso. Já teve a infelicidade de cair no buraco? Já. Inclusive as rodas, os roldão estão empenados aí também. Já é um prejuízo aí que vai ter que pagar? Isso. Rapaz, eu mostrei meu carro umas quatro vezes, inclusive eu estou sem parar a lama aí que eu estourei. E agora que começou a chover, né? E agora que vai vir a bagaceira. Mas...